Oi pessoal, o que eu deveria fazer pra vocês hoje? Minhocas! Você tem muitas, veja. Essas são compradas. Elas não brilham com o verdadeiro amor e a ternura que você sente por mim? Aham, claro. Bem pessoal, parece que tenho que fazer algumas minhocas de goma. Eu acho que consigo. Clique em gostei se vocês concordam. Vou precisar de gelatina colorida, uma seringa e um molde especial de minhocas. E amor verdadeiro. E amor verdadeiro. E carinho. E carinho, Sam. Me ajude ou me deixa, vai. Hora de ir. Vamos pegar os potes de gelatina e colocar água neles. Mas não muito, senão nossas minhocas não vão rolar, entendeu? Minhocas rolando. Feito. Agora vou misturar e deixar descansar. Bem assim. Um, dois, três. O que você está olhando? Quer um doce? Isso é tão grosseiro. Então você pensou em não me dar um doce? Não, não pensei. Está chegando. E aqui está uma pilha de minhocas para você. Mas com uma condição. Você só pode pegar uma minhoca por hora. Uma por hora? Sim. 60 minutos? 60 minutos? Aham. Devem dar para um dia inteiro. Hum, só está louca de novo. Uma minhoca por hora está querendo me pegar. Pessoal, pelo menos vocês não me decepcionam. Por favor, inscrevam-se no canal e apertem a campainha. Ufa, já me sinto melhor. Ok, eu preciso misturar de novo. Hum, parece bem transparente. Tão brilhante. Está ótimo. Sam, ainda não é hora. Você é um relógio agora? Ai, que slime danado. Parece que já está pronto. Agora vou preencher as minhocas com a nossa seringa. Vamos colocar um pouco de amarelo primeiro e encher esses carinhas até em cima. É divertido, porque a gelatina amarela parece ser transparente no molde verde. E agora finalizamos com a gelatina vermelha. Finalmente eu posso ver a cor. Não está desaparecendo. Parece legal. E mais uma e... A última. As minhocas estão prontas para sua jornada gelada na geladeira. Boa sorte. Me dá uma minhoca. Aqui. Tô indo. Quase esqueci. Bem, essas minhocas estão muito legais. E posso tentar tirá-las do molde. Eu posso. E como você vai fazer isso? Existe um antigo método japonês. Sai logo. Sai. Sai daí. Sai. Sai. Aí está. Vamos ver. Ei, nada mal. Na verdade, é bem legal. Eu sabia que poderíamos tirá-las. Todas ficaram inteiras e se parecem muito com minhocas de verdade. Semi, o que você acha? Oh, sim. Elas cheiram a amor. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, nos deem muitos e muitos likes. Nós temos que ir. E se você quiser ver como fazer uma grande minhoca de gelatina, inscreva-se no canal. Tchau, tchau. Experimente a alegria da chuva de minhocas, patinho.